E aí Copa do Nordeste, oferecimento, skin, quando tem skin, vira mesa de bar. NET, a banda larga oficial de quem é multitela. Energiza, ligada na sua energia. Para você que se liga na TV Tambaú, SBT, muito boa noite. Seja bem-vindo às emoções da Copa do Nordeste. Competição que é a maior competição regional do país. Começando hoje, vamos acompanhar juntos aqui na sua TV Tambaú. Confiança e Santa Cruz. As duas equipes buscando, logicamente, a conquista do campeonato. O Bahia, que é atualmente o campeão do Nordeste, vem também para esse torneio numa expectativa muito grande. E nós vamos, a partir de hoje, estar juntos acompanhando esse torneio. Ao meu lado está o comentarista Denilson Maia Correia Lima, professor União. Qualquer que a gente pode esperar, a tua expectativa especial para essa competição que começa hoje. Boa noite, União. Boa noite, Ivan. Boa noite, telespectador da Suba TV Tambaú. Boa noite, você que gosta do seu SBT Nordeste. Estamos nesse grande desafio. Este é o nosso campeonato, é o campeonato da nossa região, que o nordestino tem que valorizar. É o campeonato mais importante da região, principalmente no futebol brasileiro, no momento como esse. Eu tenho certeza que nós vamos ter noites de emoção. A emoção já começou na cidade de Campina Grande e agora na cidade de Aracajú, essa grande partida entre confiança e Santa Cruz de Pernambuco. É, o 13 que acabou estreando na competição, não foi muito bem, perdeu para o CRB por 2 a 1. Mas é aquela história, tem tempo ainda para se recuperar. O campeonato está tão somente começando e você, a partir de hoje, vai ter aqui na sua TV Tambaú, todas as emoções da nossa querida Champions League. Ou seja, é a Champions League, né? Mas aqui para nós é a Lampions League. Então, a partir de hoje, você vai ter todas as emoções da Copa do Nordeste. Quatro grupos com quatro equipes, são 16 clubes envolvidos nesse torneio. E nós vamos estar juntos acompanhando tudo isso para você. Copa do Nordeste, TV Tambaú, aqui a emoção joga em casa. Copa do Nordeste.